Se não tem outra razão para a gente ter uma nova governança global com fortalecimento das ações unidas com outros países, a questão do clima só vai ter solução se a gente tiver decisões globais. Que eu não depender do meu congresso, que eu não depender o que há, que outro país não dependa do seu congresso. Porque muitas vezes você aprova uma coisa no ACOP e quando chega no seu país o congresso não aprova, os empresários não aceitam e aí as coisas não são executadas. Opa, 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 quer dizer então que o que o Lula quer é uma ditadura em que só ele pode decidir sobre as questões do Brasil? Não foi isso mesmo que acabamos de ouvir? E principalmente relacionado ao clima e à Amazônia, onde deveríamos ter uma organização global para decidir a respeito e não nós brasileiros que somos os donos desse país que devemos decidir? Mas o que seria isso senão um recado dado a todo o povo brasileiro para dizer que o que ele, Lula, quer é acabar com o congresso. Ou seria ter o congresso todo em suas mãos, já que não consegue comprar mais os deputados como antigamente. Quer dizer, conseguir até conseguem. Como foi o caso da liberação de 1,7 bilhões aos deputados que estão aí nas imagens fazendo festa com o nosso dinheiro, só para o governo Lula não sofrer mais uma derrota com a reestruturação dos ministérios. Já que Lula aumentou em mais de 17 o número de ministérios e ainda pôs o povo para pagar as esposas dos ministros. E você aí do outro lado achando que o Lula quer o seu bem, o bem do Brasil. Que piada, né? Já que esses mesmos 1,7 bilhões, ele simplesmente bloqueou das despesas do orçamento. Orçamento esse que iria para a saúde, educação, segurança, etc. Quer dizer, nesse orçamento ele mexe. Agora vai ver se ele mexe nos 10 bilhões de reais destinados ao Ministério da Cultura e à Lei Rouanet, né? Pois é, mas isso é um preâmbulo do que está por vir e o quanto pode ficar pior o nosso país. Mas vamos então o que interessa com relação que está por trás da vinda do narcotraficante ditador Maduro e a reunião com praticamente todos os países da América Latina. E é isso que vocês verão no vídeo de hoje. E mais, o que isso tem a ver com uma certa teoria da conspiração e a hipocrisia da esquerda, que chamava Bolsonaro de ditador genocida enquanto jogavam bola com a cabeça dele. Mas vocês esquerdistas não conseguem agora nenhuma simples entrevistinha com o tal ditador, né? O senhor Nicolas Maduro, que já choram na TV, né? Calma que isso é só o começo, que tem mais para vocês. E sabe-se lá o que mais está preparado para a gente também, como mostrarei até o final do vídeo de hoje. Porque é assim que esse narcoditador costuma fazer com a sua população, dando socos e passando por cima com tanques da sua população. Enquanto ele come, do bom e do melhor, o povo dele come carne de cachorro. E o Lula fala que isso é uma questão de narrativa. Quer dizer, que é narrativa tudo o que esse narcotraficante faz com a sua população e a dívida que ele tem com o Brasil em mais de 6 bilhões de reais. É narrativa também? Por isso que eu já peço a vocês que deem um like, não deixem de fazer isso agora, que ajuda muito a divulgar esse vídeo. E também, não deixem de ativar o sininho para você receber sempre os meus vídeos, né? Quando saírem aqui no canal. E me ajuda aí também se você caiu de paraquedas aqui, se inscrevendo aqui no canal para crescermos juntos aqui no YouTube. Meu muito obrigado! Então, sem perda de tempo, vamos direto à fala em que Lula revela o seu tão sonhado plano para o Brasil e a América Latina. Ora, a questão de criar uma nova instituição, vocês sabem que eu sou invejoso com relação à União Europeia. Eu sempre disse que a União Europeia é um patrimônio democrático da humanidade. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pois é, pode ser que vocês não tenham percebido, mas nessa fala do Lula, onde ele diz que tem inveja da União Europeia, mostra a sua sandice em querer criar uma união aqui das Américas, que antes era considerada por muitos como uma certa teoria da conspiração. E eu lhes provo isso agora na fala do deputado e ex-deputado Cabo Daciuno. Vejam aí, relembrem essa cena que viralizou na internet. O que o senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira? Sobre o plano ursal. O que o senhor tem para dizer? O plano ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Eu não sei o que é isso. Não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Pois é, mas apesar do Cabo Daciolo ter falado sério e o Ciro Gomes dizer que não sabia bulhufas a respeito, essa história virou piadinha da grande maioria do povo brasileiro. Vejam só. Olha, então solta aí a sonora dos marcheiros de Campinas com exclusividade global registrando a presença, né? E as orações do Cabo Daciolo no Monte Ursal, é isso? Pois é, esses memes aí que me fazem lembrar talvez o maior político que já tivemos na nossa história, mas que também foi taxado de louco. Mas veja só o que o louco falava naquela época. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas no subsolo, tudo é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais tempo no mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior na internacionalização da Amazônia. Vamos acabar com essa farsa? Vamos depender do que é nosso? Vamos proteger a Amazônia dos alienígenas tamponando todas as vias de acesso ao seu interior, inclusive espaço aéreo, para acabar com a evasão de suas riquezas. Vamos prestigiar, equipar, remunerar bem nossas forças armadas para que elas possam voltar agora na defesa da segurança do território nacional. Vamos desenvolver uma política de edição estratégica, ou seja, capacitendo-nos a exigir o respeito pela soberania nacional. Pois é, enquanto o louco pregava uma soberania nacional, o bonzinho democrático do seu Lula que recebe um narcotraficante ditador que em seu governo já executou quase 7 mil pessoas, mas isso é só o que se sabe pelo que diz a ONU em julho de 2019, o seu Lula aí quer abrir a nossa Amazônia para todo mundo. Para que será, né? Ou melhor, por quanto que ele, Lula, vai querer levar de cada país em que abrir a nossa Amazônia. Porque a relação dele, o que ele quer com o mundo é essa, né? É toma lá, dá cá, como ele faz com o Congresso, com os deputados e senadores. E assim quer vender a nossa nação, vender as nossas riquezas para receber mais dinheiro para os seus ideais políticos. Mas essa questão da ursal, eu trouxe aqui para falar realmente que não existe, porque não é porque o Cabo Daciolo fala de Jesus que ele só fala a verdade. Lembrando que ele é socialista e apoiou o Ciro Gomes nas últimas eleições. Porque esse termo ursal foi criado como uma brincadeira por uma professora que inclusive diz não acreditar que as pessoas creem nessa história até agora. Mas fato é que desde 2008, Lula criou a Unasul no seu segundo mandato como presidente, mas que foi se desintegrando ao longo do tempo. Tanto que o Bolsonaro enterrou essa proposta já em 2019. Mas nessa reunião de agora com os presidentes da América do Sul, ele volta a defendê-la como um mecanismo de cooperação. Agora o que o Lula não explica é qual o mecanismo que será usado como cooperação. Claro que ele como presidente do Brasil é apoiador de Maduro e companhia que ele quer é continuar não só a apoiar mas a financiar essas ditaduras. Então na verdade o que Lula quer com tudo isso é além de mostrar que ele é quem manda aqui no Brasil fazendo até as forças armadas depois de bater continência para um ladrão fazê-lo também bater continência para um narcotraficante ditador que mata prende estupra quem se opõe a ele como a juíza que ousou se insurgir contra ele e vocês acham que o Lula não gostou ou não saber disso? Para o Lula e para essa cambada de esquerdistas vagabundos quanto pior o histórico melhor não é à toa que ele deu para o Flávio Dino que torrou 9,3 milhões de reais para a compra de respiradores que sequer foram entregues e virou hoje ministro da justiça o que quer dizer que justiça nesse governo Lula você jamais verá não à toa Lula enfrentou até a justiça americana que acusa Maduro de narcotráfico e oferece 15 milhões de dólares cerca de 75 milhões de reais pela prisão dele mas nada acontece nem aqui no Brasil tem uns caras para dar de mercenários aí pegar esse cara levar lá para os Estados Unidos e ganhar os seus 75 milhões e nem ninguém de lá também nos Estados Unidos veio aqui buscá-lo quer dizer é outra conversa afiada só para inglês ver na verdade inglês e brasileiro agora bem o que podia acontecer era se prender esse mesmo Maduro levava o seu não só apoiador mas o seu comparsa que é o Lula afinal de contas esse barbudo cachaceiro ladrão financia e quer financiar mais ainda esse verme de pessoa chamado Maduro e o pior é que é com o nosso dinheiro mais uma vez o dinheiro do trabalhador brasileiro financiando um verme vagabundo como esse por causa de um vagabundo maior literalmente que arrancou até o dedo para não ter que trabalhar e agora faz o povo trabalhador brasileiro passar por apertos e pagar a conta das ditaduras pelo mundo afora sem contar claro de pagar as viagens extravagâncias do seu Lulinha Paz e Amor e Dona Janja mas quem sabe dessa vez esse povo acorda esse povinho besta porque para acreditar nesse cara é muita sandice será que corremos o risco de virar uma Venezuela e passarmos por tudo isso pois é então acordemos enquanto é tempo e vamos a luta contra todo esse tipo de gente porque não é só o nosso Brasil que está em jogo mas o futuro dos nossos filhos netos o futuro da nossa nação eu sou Sandro Sabaghi seu buscador da verdade em luta pela nossa liberdade se você gostou desse vídeo não deixe de curtir se inscrever no canal e compartilhar para que todos saibam o risco que estamos correndo um beijo no coração de todos vocês fique com Deus que Deus nos abençoe nos guarde nos proteja nos livre de tudo mal e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau